Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um porta-chave de papelão, eu vou usar essas três placas e eu vou colar uma na outra e então eu vou lixar a lateral com essas três ripinhas aí de papelão, eu vou também colando uma na outra vou lixar assim como vocês estão vendo e também esses três triângulozinhos aí vou também colar um na outra são três partes e aí eu estou colando aí nas laterais uma tirinha de papel craft, também conhecido como papel de embrulho e eu também vou fazer isso aí na ripinha, colando na lateral daquelas três ripas ali aí eu já estou colando aí que é tipo uma cantoneira aí que vai ser para ser um suporte para essa tira aí de papelão aí depois disso eu misturei argamassa com cola branca e aí com o pincel eu estou passando as camadas generosas aí vou fazer isso em toda a extensão aí do papelão aí eu estou desenhando um formato de uma casinha né e vou cortar três pedaços de papelão para cada casinha, eu farei três né, uma maior e duas menores vou colando três, cortando três partes e colando assim como eu fiz com as outras peças depois de colar eu estou usando fita crepe para isolar a lateral aí das casinhas eu dei uma pintada de branco e agora eu estou pintando com essa tinta aí esse tom aí foi com pigmentos cola PVA na cor branca, pigmento um pouquinho de preto e amarelo ocre e ficou assim deu até um, chegou um tom meio esverdeado aí e aí depois que seca sempre dá uma boa clareada também vou pintar aí a placa né com esse marrom esse tom aí foi com o pigmento na cor preto e marrom e um pinguinho de vermelho também e aí eu só vou dar uma mão então depois que seca, como eu disse, fica bem claro aí com essa madeira velha aí, já que já tomou bastante chuva eu estou tirando essas lasquinhas aí que vai soltando né que eu vou usar para fazer o telhado das casinhas agora eu vou cortando né, fininha esses pedaços lasquinhas aí da madeira e como vocês estão vendo aí, colando fazendo assim o telhado e aí eu vou cortando fazendo pequenos pedacinhos para colando um por cima do outro como vocês estão vendo aí né sobrepondo um, sobrepondo o outro essa é uma impressão comum de impressora bem comum eu só estou com umas figurinhas né umas imagens de portas, de janelas então eu só cortei e aí eu estou colando nas casinhas tudo muito fácil e simples de fazer é só impressora comum, eu estou passando cola por cima e ela não borra nas outras casinhas eu só colei uma lasquinha aí da madeira lá e não fiz como eu fiz com a anterior colocando um, sobrepondo uma lasquinha na outra não, eu fiz simples e aí com a tinta escura eu só estou dando uma envelhecida aí tanto aí na parte do telhado como nas laterais só vou limpando o pincel aí tirando todo o excesso e dando só uma limpando o pincel nas laterais e agora na porta eu estou dando um sombreado aí e agora na parte do telhado e agora eu vou com o líquido de brilho eu vou impermeabilizar todas as peças eu fiz aquele sombreado em todas as outras casinhas também agora eu estou com um prego bem grande eu estou furando e eu vou colocar essa esse fio de juta estou dando dois nós e agora com os galinhos secos eu vou colando e vou pressionando aí na placa com o auxílio mesmo do bico da cola quente e aí passei cola quente né, claro no fundo aí das casinhas e aí só estou colando esse aí é um musgo seco e aí eu estou dando um toque aí a mais aí na decoração final aí você aplique de bicicleta de MDF e ficou assim eu só vou agora finalizar com os ganchinhos né, passei a cola quente e ficou assim eu quero muito agradecer a sua companhia muito obrigada aí pela sua companhia que Deus abençoe a sua vida e é isso gente muito obrigada mais uma vez eu digo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto